Preto velho, quando canta, tá rezando 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 Preto velho, africano Preto veio africano, no tempo do prativeiro E tá sempre trabalhando, hoje é o povo do terreiro Preto veio quando canta, tá restando Preto veio quando canta, tá restando Preto veio africano, no tempo do prativeiro E tá sempre trabalhando, hoje é o povo do terreiro Onde é o povo do terreiro Preto veio quando canta, tá restando 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 Amém.